Se exercitar diariamente em busca de uma melhor qualidade de vida. Para muitas pessoas, esse desejo tem se tornado um verdadeiro desafio. Um passatempo que agora é rotina para a dona Cleia, de 63 anos, que há três meses começou a treinar e hoje já sente uma grande diferença. Não tinha resistência, não tinha força muscular, então foi bem devagar. Hoje você consegue já treinar por mais tempo? Já faço uma caminhada mais longa na esteira, na bicicleta, já tenho mais força muscular nos pesos, então melhorou bastante. Independentemente do tempo ou da atividade praticada, o importante, segundo os especialistas, é não deixar o sedentarismo prevalecer. A Organização Mundial de Saúde diz que o tempo mínimo de exercícios para prevenir doenças é de 150 minutos por semana, o que dá em média 30 minutos por dia, de segunda a sexta. Mas muitas pessoas, quando aderem aos exercícios físicos, começam com cerca de 15 minutos diários, o que para eles já ajuda. Com o tempo a gente vai pedindo mais e a atividade física vai fazendo parte da nossa vida. A quantidade de exercícios é que eu fui aumentando aos poucos, porque eu estava um ano parado, não dá para você voltar no pique que você estava antes. Vive bem, né? O corpo fica melhor, fica mais exposto para acordar, é bem melhor. Mas é certo que se você treinar por mais tempo, os resultados serão melhores, mas só esses 15 minutinhos que a gente treina todos os dias já faz uma enorme diferença para a nossa saúde. Wagner, é isso mesmo, nesse tempinho curto já dá para sentir uma melhora. Isso mesmo, esse período de exercício já é o suficiente para causar algumas adaptações fisiológicas, melhorar o metabolismo, a capacidade cardiorrespiratória, o bem-estar psicossocial, tudo isso já é possível com esses 15 minutos de atividade todos os dias. E é preciso muita força de vontade. E isso a Lívia tem de sobra, mesmo com as dificuldades. Eu faço funcional, um pouquinho de pilates também. E eu costumo vir aqui no estágio pelo menos umas três vezes na semana para intensificar um pouco mais a atividade física, né? O sedentarismo, ele mata dois milhões de pessoas no mundo todos os anos, né? O Dia do Desafio é importante para conscientizar sobre a importância do exercício físico na saúde da população mundial. Então, ele serve como um sinal de alerta, tá? Que tem que ser feito diário. O exercício é um remédio de uso contínuo. É um chacoalhão para todo mundo, inclusive para mim, viu? Olha só, pessoal, só para complementar, no Dia Mundial do Desafio, o presidente Prudente está disputando contra Havana em Cuba e Aracatuba disputando contra Granada na Nicarágua. Então, vamos lá.